Alegria, meu irmão. Vai lá. Vamos cantar? Ovô? Ovô? Eu vou pegar já, vó. Esse número aí ficou apertado? Não. Sabe que número é esse? Quanto? 40 e meio. Eu peguei um número bem maior pra você porque aquele 38 nem entrou na ponta. O pezão do vô é largo, pessoal? E serviu muito bem, ó. Tá vendo? Não ficou grande, não ficou até lá no fundo, ó. E aqui preencheu certinho. Bom, vou mandar vir mais uns aí, cara. O pessoal da Nike aí já tá por dentro do que tá acontecendo. É, meu. Hã, vovó Alésio de Nike, filho? Cês tão doidos? Cês tão doidos? Cês tão doidos? Hã, vovó Alésio e vovó Alésio de Nikezão, meu. O bolso do Caio que paga o papo. Não é, isso daí é tudo parceria. Parceria internacional. Cês tão estourados. Cês foram pro Brasil e pro mundo. Vos voanésio e vovó Elza. Vos vovó Alésio de McLean.